Bem-vindo a todos! Feliz por estarmos juntos outra vez aqui. Enquanto as pessoas entram, logo o Sat também estará conosco. Enquanto tudo isso, eu vou começar com o mantra, para que a gente possa sintonizar a vibração auspiciosa da sabedoria, da compaixão, para que a gente possa estar inspirado, inspirados todos, nesse serviço que acontece quando a gente está alinhado ao nosso coração e alinhado a algo maior que intelecto, a algo maior do que a tagarelice da mente. Om Namah Shivaya 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 Shiva Om Namah Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Om Namah Shivaya 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 muito obrigado eu estou com o coração transbordando de gratidão gratidão é uma energia muito poderosa, a gente sabe só através de sentir gratidão olha que delicadeza que as coisas vão tendo conforme a gente as vai enxergando em outro nível de consciência tudo que é verdadeiro tem várias camadas se não é como se fosse algo muito raso, é como se fosse quase um cenário de teatro aquilo que existe na realidade do profundo ele tem uma realidade no grão de areia, depois ele vai tendo uma realidade no planeta, uma realidade na galáxia e aí a gente vai descobrindo camadas de entendimento e uma camada elevada da gratidão é o seguinte Patrícia gratidão é a capacidade de sentir se amado como assim? se vem um mestre bovino encosta em mim e eu acho só que é um animal que está tentando se coçar eu não sinto o amor dele por mim mas eu tenho gratidão por aquele contato gratidão por eu conseguir entender que aquele é um ser de uma outra parte da criação representando a parte dele e eu sou um humano representando a minha parte que é cheia das dificuldades que a gente tem e naquela interface há mais uma possibilidade de perdão de entendimento eu tenho gratidão e ao ter gratidão eu percebo a grandeza do momento se um porteiro que trabalha em um prédio fala bom dia e você não exerce a gratidão ele está só fazendo o trabalho dele se ele fala bom dia e você tem gratidão você recebe o carinho que ele acabou de te dar senão o carinho será jogado no chão se o sol brilha e você tem gratidão você se sente amado pelo sol se o sol brilha e você não tem gratidão ele é só uma estrela lá distante foi realmente gratidão é uma capacidade de sentir-se amado Sati desculpa eu acho que eu não sei se a minha conexão atua mas eu te interrompo porque algum vídeo está travando mas eu não sei eu acredito que seja a minha conexão aqui e eu peço desculpas a quem está na live realmente é o ambiente de roça é o melhor que a gente consegue mas ainda assim o ambiente rural está oferecendo alguns desafios técnicos para nós ainda assim eu recebo consigo receber ainda que truncado as palavras do Sati truncadas as palavras do Sati e elas me movem ainda mais gratidão porque eu consigo ver tantas faces tantas facetas envolvidas para esse momento aqui agora e eu só posso explodir esplandir realmente esse coração exatamente sendo grata pela oportunidade que está sendo dada inclusive para a gente reavaliar e ressignificar Sati às vezes esse mesmo sol esse mesmo mestre bovino que sem a iluminação das suas palavras passariam em vão por causa da percepção limitada então te agradeço por tanto então eu quero começar dizendo já que a gente vai falar de meditação que a única coisa que eu sei e sei pouco o resto eu sou um enorme aprendiz meditação estou começando a entender alguma coisa mas nesse sentido eu quero esclarecer para todo mundo que eu precisei muito meditar então às vezes as pessoas olham para mim depois de um treinamento interno que meu mestre dizia encontre uma vibração elevada em você coloque-a no quarto chakra a narhata coloque-a no bichu da quinto chakra e deixe que ela se expresse através da voz do mantra então a minha voz traz uma tentativa de amorosidade e paz mas não é que eu nasci assim não sou assim filho de Buda com Madre Teresa a minha mãe a minha mãe é baterista de banda de rock gente imagina então eu precisei muito desse remédio é como uma antiga lenda grega de Quiron que foi um centauro que se feriu com um veneno e na busca da cura daquele veneno ele descobriu cura pra um monte de outras coisas mas não pra aquele veneno então a busca vai fazendo a gente descobrir curas diversas e a maioria das curas as mais legais gente entram em coisas que a gente não sabia que tava doente doente na consciência doente na falta de compaixão doente em um monte de coisas que realmente fazem mal pra nós então meditação parece que eu tô indo longe não, não só estamos falando de meditação então a gente respira tá presente existe uma uma das maneiras de entender por que que a gente medita é mais ou menos a seguinte o mundo externo por sua natureza ele é fragmentado ele é complexo e ele é desarmônico é muito natural esse mundo que a gente vive ser desarmônico mas por incrível que pareça nós somos os salvadores desse mundo quem que veio aqui pra abençoar os anjos invisíveis também mas quem que tá aqui na matéria encarnadinho eu e você os salvadores do mundo nesse sentido pequeno como formigas como abelhas como obreiros não como grandes mestres mas como obreiros do dia a dia o salvador é você sou eu é o seu vizinho que talvez não tenha entendido ainda que ele pode ser um agressor mas os salvadores que vem elevar todos os reinos que a gente conversou da última vez somos exatamente nós humanos a gente veio pra aprender o que a gente esqueceu com as árvores aprender o que a gente esqueceu esqueceu com os mestres animais mas oferecer pra eles algo que a gente pode fazer que é a conexão com a elevação que nos coliga ao reino angélico então cada um de nós ser humano é como se nós tivéssemos uma antena capaz de captar um padrão superior vibratório de compaixão de amor aqui pra essa terra mas exercer esse padrão é muito desafiador então o que que é essa tal de meditação eu vou dar um exemplo muitas pessoas vão na academia fazer exercício é muito comum e é saudável mas eu duvido que aquela pessoa que tá lá levantando um peso de ferro ela tenha no dia a dia dela uma necessidade de levantar pesos de ferro ela faz algo pontual ali durante 30 minutos 40 minutos que vai facilitar o resto do dia e também pra mim assim é a meditação eu tinha um engano de que meditar era algo que eu ia fazer de maneira profunda intensa separada de todo mundo mergulhado apenas na minha prática e aí eu ia atingir a minha iluminação e aí depois eu podia escolher se eu ia ajudar alguém ou não mas a meditação traz consigo a união o ego que é algo que a gente tem a gente vai falar um pouquinho dele ele é um mecanismo separador através do ego eu não sou a Patrícia através do ego a Patrícia não sou eu e isso é útil pra algumas coisas aqui porque como eu às vezes digo a alma não sabe pagar conta de luz gente a gente tem que ter um ego o problema é que o ego ele ele é como se fosse um caseiro que resolveu ser dono da fazenda a alma é dona da fazenda que você é o ego é um pequeno mecanismo que deve servir só pra lidar com coisas pontuais da matéria ele deve ser trabalhado pra ser o ego pequeno o ego translúcido o ego obediente a alma mas ele é um pequeno mecanismo que a gente tem aqui enquanto a gente tá encarnado a gente tem pelo menos um pedacinho de ego talvez na iluminação esse ego dissolva-se ou seja incorporado na alma mas eu ainda não tô lá não sei se vocês estão se estiverem quem tiver por favor me conte então o ego é um pedacinho de um mecanismo separativo conforme a gente se eleva em consciência vem uma energia de união e se eu estou unido a um ser que está sofrendo ali uma mariposa que tá batendo desesperada no vidro tentando sair se eu medito e me elevo a união se estabelece sobre mim então meditar começa como um ato profundamente individual mas é como uma historinha que eu amo Patrícia amo é assim um dia uma pessoa buscava o grande mestre de sabedoria e aí a pessoa foi subindo a montanha subiu encontrou ali o mestre e o mestre de longas barbas brancas estava ali meditando aí a pessoa chegou o mestre abriu um olho abriu outro olho e a pessoa disse mestre nossa que vista linda mestre o senhor vive aqui nossa mestre nossa essa caverna que o senhor vive o senhor vive aqui sozinho mestre o senhor tá aqui há muitos anos que barba linda branca mestre que legal tá aqui é meio frio mas mestre o senhor tá aqui sozinho e aquela pessoa plena de compaixão respirou fundo e respondeu não eu tava aqui com todos os outros seres mas agora você chegou me distraiu e eu tô só com você então a meditação de onde nasce a ação a partir da meditação a nossa interação com esse mundo tão fragmentado e a nossa nosso dever de captar bênçãos captar padrões superiores captar amor captar compaixão e depois exercê-los é muito desafiador e a meditação é o que vai fazer a gente se realinhar se reestruturar se reorganizar pra depois agir com precisão porque as forças e energias negativas gente isso é uma lição pra vida eu meio que eu não aprendi isso as energias negativas rarissimamente se apresentam como energias do mal antievolutivas raríssimo em geral elas são energias de caos e confusão obscurecimento da visão e obscurecimento da ação então quando a gente se reestabelece nessa conexão com o superior há uma abdicação você joga fora um monte de opiniões que as pessoas tinham te emprestado porque opiniões são altamente contagiosas gente mais que o vírus opiniões ideias conceitos e aí alguns deles quando você mergulha na sua luz florescem algumas coisas que a Patrícia aqui me ensina quando eu vou depois meditar aquela semente abre na minha meditação mas tem coisas que ao meditar aquilo ali escorre pra longe de mim porque era uma ideia de baixa vibração então a meditação na verdade eu costumo dizer com muita sinceridade o momento mais importante da meditação são as outras 23 horas e meia do seu dia porque se você tá meditando direito você vai ter um impacto uma precisão e uma clareza que são indispensáveis eu conheci uma pessoa que medita que é um empresário que tem muitas pessoas trabalhando com ele e ele falou eu medito porque cada decisão minha tem que ser tão rápida tão precisa que se eu não meditar eu não vou ter clareza e em vez de levar 20 minutos por decisão eu vou levar 25 em vez de levar uma hora na reunião eu vou levar uma hora e meia e essa falta de clareza vai me fazer muita falta no dia então gente pra mim meditação é um encontro interno eu sofria de profunda e grave solidão na minha caminhada eu sou um menino absolutamente comum e normal cresci no Brasil assistia televisão jogava videogame brincava com os amigos eu talvez fosse um pouquinho mais filosófico que o normal e um pouquinho mais tímido mas era só isso tinha uma profunda insegurança interna mas o que aconteceu é que chegou um ponto da minha vida que eu fui sentindo uma enorme e irremediável solidão e aí o que eu fiz aos meus 21, 22 anos é tentei mudar de emprego comprei um carro mais caro troquei de namorada tudo fora tudo fora e o que vai acontecendo gente é que há uma insatisfação que é uma insatisfação abençoada e que a gente precisa aprender a ter sim é uma insatisfação que vai entrando dentro da gente abençoada porque se você prestar atenção nela você vai perceber que ela pode ser abafada com entretenimento mas ela não vai embora ela pode ser abafada com luxo mas ela não vai embora ela pode ser abafada com problemas tem gente que coleciona problemas para não ter que olhar para dentro usa os problemas como um escudo ai eu sofro tanto não tenho tempo de meditar não tenho tempo de olhar para dentro se você soubesse os meus problemas e isso a pessoa usa porque o ego está tentando impedir que a pessoa encontre a própria alma pessoas que sentam para meditar e tem um sono potentíssimo e a não ser que elas não tenham dormido bem é o ego tentando impedir que você descubra algo maravilhoso sobre você que você retome o domínio daquilo que é seu da sua fazenda do seu daquilo que onde você vai plantar são as suas terras então gente eu no meu desespero lá dos meus 20, 20 e poucos anos eu senti uma enorme solidão depois eu descobri que essa solidão é porque a maneira de me relacionar com as coisas havia se estabelecido num padrão vibratório utilitarista e o utilitarismo é um fio que não conduz boa energia assim como a gente vai colocar eletricidade na casa e usa uns fios de cobre se você usasse um fio feito sei lá de lã não ia passar eletricidade o fio do utilitarismo é um fio que não te permite interagir com aquilo que você usa então se você tem uma almofada e você é apenas utilitarista aquela almofada não te traz alegria ela só te dá um pouco de conforto se você é utilitarista as pessoas com quem você convive não conseguem te transmitir amor o fio não está apropriado se você é utilitarista o pedaço das carcaças dos animais vai servir apenas para o seu paladar e aí quando você quando qualquer ser humano sente isso a primeira busca de tentar sanar essa dor interna é sempre através do externo sim a dor é interna mas a pessoa vai tentar comprar um carro mais caro beber mais cerveja mergulhar na sexualidade na gargalhada no que quer que seja e esse processo gente é absolutamente normal 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 mas também é normal você um dia olhar e falar assim não saciou não saciou os gregos tem um mito sobre isso que é o mito de Tântalo não sei se vocês conhecem mas Tântalo foi Tântalo cometeu alguns crimes contra a humanidade e aí Tântalo foi amaldiçoado para fazer o seguinte o que ele comia não matava fome o que ele bebia não matava sede então abençoada a insatisfação que vai fazendo com que o Netflix não nos baste para a gente ter paz e calma abençoada a insatisfação que faz com que ganhar dinheiro não seja bastante abençoada a insatisfação que faz com que a gente perceba que o nosso companheiro a nossa amada o nosso amado não tem como nos dar felicidade plena tem e aí a partir dessa insatisfação a gente tem que fazer como aquele velhinho da montanha tô com falta de tanta coisa eu tô tão vazio eu não preciso de uma coisa eu preciso de tudo e essa fome essa fome que me levou a meditar eu precisava de tudo e aí lá no fundo da gente no meu silêncio eu comecei a encontrar algo tão conectado a tudo eu falava nossa as folhas das árvores são parte de mim os mestres animais são parte de mim as pessoas que agritem são parte de mim e as pessoas que são agredidas são parte de mim é que nós temos partes diferentes então por exemplo os meus dedos são parte de mim mas quando eu me aprofundo mais eu vejo que são todos parte de uma mesma mão e quando eu me aprofundo mais ainda eu vejo que as extremidades são todas partes de um ser só então é tão bonita a meditação pra mim Patrícia porque ela é como uma respiração eu me interiorizo me elevo me organizo e aí tudo é uno tudo é monos daí que vem monge aí eu sinto uma paz uma força uma coerência um amor profundo que me liga a todos os seres e aí eu abro os olhos e venho servir no meio do caos e o caos vai me contaminar eu vou ficar irritado em algum momento eu sou muito intenso eu ainda tenho isso a parte da minha natureza até encarnatória astrológica eu tenho eu tenho eu ainda fico bravo é que dura três segundos mas eu fico muito bravo dura três segundos mesmo não é brincadeira mas eu fico aí eu lembro que eu tô em outra jornada mas isso ainda acontece muito e então é como o mar que vai ter maré baixa e maré alta tem o dia e tem a noite a gente medita porque é a única força capaz de nos levar pro interno então o externo que nos puxa nos chama nos seduz nos agarra nos arrasta nos aprisiona e aí você fala não, não, não eu vou fazer a suprema rebeldia eu vou meditar tá aqui toda a mídia unida todas as publicidades todas as mídias sociais querendo que eu clique, compre e emite eu não vou imitar eu não vou comprar e eu não vou me perder nas ramificações das propostas deles eu na minha mais profunda rebeldia vou fechar os olhos e amar e mergulhar no silêncio é uma atitude subversiva da maneira mais sutil e absoluta que eu posso imaginar e o lindo disso que você traz e colocou no começo é porque algumas vezes a gente pode ter e coloca a gente aqui como buscador ou seja, representando os buscadores então coloco dessa forma eu como buscadora representando buscadores e algumas vezes a meditação quando a gente entra em contato com o tópico pela primeira vez a gente pode ter a impressão que ela é na verdade o oposto disso um isolamento uma forma de subir paredes de nos proteger e na verdade ou seja, quando a gente tem essa noção de entrega e de confiança e de união que você está propondo justamente não existe mais o isolamento e aí vem uma outra parte que você colocou no começo que eu vejo bastante importante porque a gente comentou conversou um pouco disso também em conversa paralela como é necessário hoje no mundo inclusive a gente vendo tudo que está acontecendo a gente entender que a meditação não é uma pulga não é para a gente pensar nossa, o mundo está uma loucura então agora eu vou sentar eu vou meditar exatamente como o site falou não é para a gente sentar bom, então quando eu me iluminar eu vou ver se eu vou ajudar ou não é justamente para a gente ter essa clareza o mundo hoje urge urge que a gente desenvolva algum tipo de ação positiva agora como que a gente pode desenvolver uma ação positiva se a gente está com uma mente absolutamente obscura em função de tudo isso que acontece dessas seduções que o Sachi está comentando então Sachi eu acho tão lindo que você coloca assim desse mergulho e não como uma forma de isolamento mas como uma forma de conexão inclusive inspirando a ação porque outra vez se a gente se a gente que está buscando mais amor se a gente que está buscando consciência se a gente que está buscando o mundo melhor se a gente se trancar e não participar desse mundo então onde esse mundo vai ficar eu sinto que existe uma ligação muito profunda com a meditação e o serviço e se você puder falar um pouco mais disso à medida que você desenvolve eu agradeceria bastante porque outra vez eu não vejo e pelas suas palavras recebo isso a meditação como uma forma de isolamento muito pelo contrário mas a gente se ver normal e ter essa coragem de se olhar bom então eu fico bravo bom então eu não gosto disso eu me irrito o mundo me seduz então essa rebeldia de uma forma tão divertida que você colocou essa rebeldia de permanecer no amor e o amor se mostra amando o amor se mostra no cuidado o amor se mostra na proteção o amor se mostra na ação você poderia falar um pouco disso por gentileza? Você é tão gentil comigo você me dá umas possibilidades de falar de umas coisas que me tocam o coração e você me dá bastante espaço eu agradeço e a todos que nos ouvem olha só lembra que a gente estava falando no começo que todo ensinamento verdadeiro tem várias camadas? sim muito bem então vamos pegar uma dessas palavras que é gentileza as pessoas acham que gentileza é você falar olá, tudo bem bom dia ao favor, obrigado gentileza na verdade em termos vibratórios visto de um plano mais alto é um reconhecimento da sua própria potência se eu sou muito forte e impactante e vou pegar uma taça de cristal eu sou delicado e gentil com ela porque eu sei da minha capacidade de quebrá-la quanto mais eu descubro a minha potência interna se eu não tiver no ego mais gentil suave amoroso eu vou me tornar como uma aceitação do meu poder cada um de nós seres humanos é muito mais poderoso do que imagina e eu estou trazendo tudo isso para falar da palavra serviço porque serviço é algo que para alguns de nós está muito claro e para outros não e o serviço serviço impessoal serviço desinteressado serviço entregue ele nasce de quando você percebe que você tem um poder tão grande dentro de si que uma palavra sua é capaz de mudar o dia a vida de alguém que um gesto seu é capaz de resgatar alguém que sofre amargamente humano animal vegetal então o serviço a gente corrompeu o serviço a gente costuma fazer aqui por uma paga por uma troca material você me dá um dinheiro e eu te faço um serviço isso é parte da conjuntura atual daqui a pouco a gente passa disso mas a origem da palavra serviço servir servo veio depois a uma corrupção servir é você percebendo que você tem a capacidade de fazer algo e ir lá e fazer é você olhar e perceber olha tinha coisas tão prosaicas eu vou ter me perdoa de falar de algo tão simples tá mas um dia o professor lá do monastério olhou pra gente e falou assim que ele tinha entrado num dos banheiros e ele viu o papelão do rolo de papel higiênico lá esperando ou seja a pessoa que terminou de usar o papel deixou o papelãozinho do bolo e aí o mestre com gentileza porque ele sabia a potência dele mas com muita precisão ele falou olha eu entrei no banheiro vi que tinha o rolo eu tenho uma pergunta a fazer quem teve preguiça o ego ou a alma de quem deixou aquilo lá e você quer ser quem o seu ego ou a sua alma então o serviço vem de você observar eu consigo trocar aqui o papel é uma oportunidade e aí eu faço e aí a gente sai fazendo e no início dessa descoberta dos serviços a gente está vencendo uma inércia terrível do ego porque são camadas e camadas de preguiça gente o ego o ego é um serzinho muito bonitinho mas muito pequeno eu vou explicar muito pequeno o ego não entende a transcendência então quando você fala tenha fé não adianta pedir para o seu ego ter fé porque ele não alcança essa frequência é como tentar fazer que uma pedra capte o sinal de um celular não tem essa antena o ego não tem antena da fé não tem antena da transcendência por isso ele precisa estar harmoniosamente absorvido pela alma e esse tal desse ego ele tem nele um mecanismo de te proteger o ego está sempre tentando te proteger sabe aquela pessoa vaidosa que você encontra e ela está com meio quilo de maquiagem no rosto é o ego dela tentando protegê-la de talvez não ser mais jovem ou não ser mais bela no próprio conceito sabe aquela pessoa que mente para ganhar dinheiro é o ego dela tentando protegê-la de alguma escassez imaginária porque ela não está ligada na fonte infinita então não recebe abundância infinita então o ego é sempre um pequeno mecanismo protetor e muito tacanho muito restrito que não se liga no infinito e quando a gente começa a exercer o serviço há uma inércia egóica a ser vencida porque a preguiça é algo para te defender é algo que te diz assim não, não vai não deixa que o outro faz preserve o seu tempo preserve o seu status qualquer outra bobagem e aí a gente insiste com ferocidade as pessoas acham que a vida espiritual é uma vida é uma vida de mera doçura gente um vulcão foi criado por Deus às vezes é para ser ígneo sem ferir é um dos princípios mais elevados golpear sem ferir a gente não quer ferir mas é ígneo e aí você vai lá vencendo o seu ego e vai servindo servindo ou seja servir é identificar uma necessidade e tendo consciência do próprio poder você supra aquela necessidade gradativamente a gente vai refinando isso então você vai começando a servir naquilo que você é mais apto no início eu me lembro claramente eu estava no monastério e aí eles perguntavam quem vai limpar os banheiros e aí meu ego falava não, não, não não não, tomara que não eu e aí eu falava te peguei levantava a mão e me voluntariava e fiz isso por meses até que um dia de manhã alguém perguntou quem vai lavar o banheiro e no meu coração havia uma equanimidade tanto faz aí eu falei tá bom então hoje eu não preciso e fui servir em outros âmbitos onde eu já era capaz de propagar efeitos maiores não maiores não maiores no tamanho mas eu tinha mais expertise ali ou seja eu podia fazer algo que outros não poderiam fazer então o serviço começa de maneira ampla e insistente vencendo o ego vencendo o egoísmo vencendo o autocentramento vencendo a mesquinhez portanto o serviço começa no desconforto mas ele vai gradativamente trazendo uma chuva de bênçãos e aí o desconforto nem sempre vai embora mas ele deixa de ser notado a gente a gente está tão imerso na própria alma e na alegria a gente fala tinha uma lama lá mas eu nem vi tomei banho depois e vocês do santuário entendem muito isso então o serviço nasce da meditação porque a meditação te conecta na essência e uma vez estando na sua essência você se descobre potente e esse poder ou você dedica para o ego e vai ter consequências catastróficas porque a gente é abençoado com insatisfações ou você dedica a alma e aí tudo começa a se encaixar num propósito maior faz bastante sentido Sati bastante sentido mesmo quando você coloca a respeito da meditação e da clareza eu também gostaria que você falasse um pouquinho mais desse mecanismo da mente porque geralmente existe também essa noção de que e eu vou trazer isso da perspectiva de clareza e do reto agir ou seja concatenando com o serviço às vezes a gente tem também num primeiro contato com a ideia da meditação que todos os pensamentos somem que é quase alguma coisa mística e uma experiência espiritual o que pode sim ser mas eu estou colocando dentro de um contexto casual mundano ou seja para buscadores como eu que estão sentando ali tentando essa doutrinação até do ego e não da mente de falar eu vou sentar aqui vou praticar essa rebeldia que você colocou de novo e aí com essa clareza ou seja com esse pensamento de me negar as ilusões do mundo então encontrar a forma de manifestar o meu talento o meu talento o meu Patrícia ou seja e aqui falando do talento de cada um forma de indivíduo que a gente pode colocar a serviço do outro então se você pudesse falar um pouco desse mecanismo da mente porque a mente ela vem eu gosto muito de uma um professor uma vez me falou de Hanuman do mestre macaquinho dessa monkey mind dessa mente macaco e de como é importante a gente entender que ela pula de um lado para o outro mas que ela tem a sua função assim como o ego eu queria que você elucidasse um pouco isso para que a gente tivesse um pouco mais íntimo desse do funcionamento da mente e de colocá-la como ferramenta e não como um obstáculo para a ação já que muitos de nós até tem o chamado de fazer alguma coisa pelo mundo mas essa letargia mental que muitas vezes acontece de não você não pode é insignificante não vai mudar nada deixa aí come isso mesmo não vai isso tudo é a mente falando e como é que a gente ganha essa clareza para vencer isso atravessar e ir para a ação correta vou respirar vou silenciar a mente vou expirar olha como a nossa conexão está boa fomos abençoados está fascinante eu vou começar citando um grande monge chamado Swami Vivekananda uma vez chegou uma mulher para ele e falou assim ele estava numa palestra e ele dando a palestra tinha dito olha eu tenho uma mente toda intelectual toda cheia de ideias mas o meu mestre não sabia ler e escrever e tinha uma luz muito maior que a minha e aí a mulher falou mas eu adoro sua mente você é tão intelectual você é tão brilhante e aí ele falou isso minha senhora é porque a senhora como eu é só uma boba e ele eu achei tão humilde dele falando que ele também ainda tinha dificuldades com a mente dele que ele falava olha hoje eu consigo atingir um estado muito gostoso de meditação mas às vezes eu quero atirar minha mente no Rio Ganges ele falava então assim gente é da natureza da mente pensar e ter ideias a gente sabe que num sítio tem galo galo canta de manhã da natureza dele e a mente tem ideias afortunadamente nós não somos apenas a mente então quando a gente entra num estado de silêncio não é que a gente brigou com a mente até ela ficar quieta amordaçada num cantinho sob pena de alguma coisa ruim que a gente ia fazer a gente se conectou com outros níveis nossos que são tão educados que a gente não percebia eu costumo dizer que a alma é tão educada que a intuição fala o tempo todo mas ela fala baixinho então a gente nem ouve a intuição é elegantíssima ela não grita mas a mente fica lá gritando tagarelando e quando a gente entra em outra parte nossa mais silenciosa a gente até acha que a mente foi dominada mas não é bem assim deixa eu explicar um pouco melhor a natureza da mente realmente é encadear pensamentos e existem várias maneiras da gente existir da gente viver mas entender é limitado como dizia Clarice Lispector entender é sempre limitado tem um poema lindo falando disso e a gente tenta entender o mundo obsessivamente entender pensar entender catalogar entender analisar ponderar projetar entender mas a pessoa que tira férias vai pra praia mergulha no mar e tenta entender o mar não vai relaxar se ela dá um beijo e tenta entender o beijo ela não vai se sentir amada se ela põe um sorvete na boca e tenta entender o sorvete ela não vai ter prazer naquilo então viver ser 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 sentir saborear presenciar reverenciar conectar são verbos tão válidos quanto é entender mas a gente é viciadíssimo nesse tal de entender e a nossa mente ficou super potente no entendimento buscando obsessivamente respostas e é um pouco como eu não gosto disso gente mas eu sei que existe é um pouco como procurando um programa bom na TV a cabo tem tantos canais que você demora pra perceber que não tem nada que vale como a mente tem muitos pensamentos você demora pra perceber que ela não tinha nada que prestasse pra te trazer paz e aí você começa de novo e não tem paz de novo e você começa de novo porque quem sabe agora tá passando algo bom então a paz que a gente busca é extra mental é supramental e afortunadamente cada um de nós tem já esse equipamento cada um de nós tem esses níveis supramentais superiores eles fazem parte do as partes nossas que a gente chama de Ananda Mayakosha que é a nossa parte que é o corpo da alma aí a gente tem a alma tem o atma é equipamento de série gente a gente tem quando a gente se foca naquilo a mente perde força então o que é importante a gente entender a mente é um equipamento nosso e ela depende da nossa atenção como combustível e se sua atenção está presa na mente ela pega esse combustível e produz a única coisa que ela sabe pensamentos mas se você coloca a sua atenção por exemplo na respiração a mente perde combustível devagar mas perde se você coloca a sua atenção no sentir eu sinto compaixão eu sinto ondas de compaixão eu sinto as ondas de compaixão se espalhando eu sinto que os outros seres respondem a compaixão que eu emano isso é uma meditação e esse sentir não é o entender a mente fica perdidinha ela perde força então existe um conceito de que a gente só está meditando quando existe ausência de pensamentos mas não é assim a gente senta para meditar e a gente vai lembra quando existia LP vitrola tem sim toca discos de vinil tinha agulha e você põe a agulha na trilha que você queria quando você põe a agulha ali a música toca em geral a nossa agulha está nos pensamentos se você tira a agulha dos pensamentos e coloca em existir eu apenas existo vai tocar a música de você existir e alguns pensamentos ainda enfraquecendo vão tentar te falar nossa mas você viu o que tal pessoa fez e o que a gente faz a gente não briga porque se a sua atenção voltar para o pensamento tudo que ele quer o combustível dele é a atenção é igual criança birrenta então o que a gente faz com essa atenção é manter-se no centro do seu ser e aí você focado em você o pensamento é algo externo uma nuvem passando ou você deixa ele passar ou uma técnica que eu gosto muito é você respeita e reverencia o pensamento tem um pensamento que diz assim nossa ia ser ótimo se tivesse mamão de sobremesa você não brigue com ele você olha para ele e reconheça que ele tem valor fala obrigado pensamento nossa muito é verdade seria ótimo volte depois que eu estou meditando aí vem outro pensamento que diz olha você não resolveu não ligou para tal pessoa nossa pensamento você é muito importante obrigado você tem toda razão volta depois porque agora eu não vou te ouvir aí vem outro pensamento olha tem tal coisa isso mesmo você é importantíssimo tão importante que eu te peço para voltar depois que agora eu não consigo te dar devida atenção e esse respeito interno aos pensamentos para mim tem sido mágico por quê? porque ele só ocorre no início da meditação gente você lida com esses pensamentos tentando vir só no início se você troca o entender pelo sentir o combustível da mente vai durar muito pouquinho e aí você começa a sentir o ar que você respira cada um de nós está a uma respiração distante do desencarne da morte do fim cada vez que você respira nossa eu vou viver mais um minuto olha que maravilha nossa eu vou viver mais um minuto então ao respirar você encontra a maravilha do respirar é sentir não é entender ao perceber cada célula do seu corpo milhões trabalhando para você estar ali e você sente gratidão você sente ao perceber uma energia que vai se formando da sua presença porque quando a mente sai é igual a nuvem do sol nublado sair bate o sol você fala nossa que sol forte quando a nuvem dos pensamentos sai você começa a sentir uma presença sabe o que é essa presença? você e a gente em geral está morrendo de saudade de si mesmo morrendo de saudade tanto que a gente tenta substituir com tudo que é distração é como se fosse terceirizar nós mesmos ou seja como se eu terceirizasse o meu contato comigo Mevlana Rumi um poeta místico persa do século XII dizia que ele saiu numa peregrinação e quando ele voltou ele descobriu que a erva rara que ele procurava nascia no jardim da casa dele tem uma maneira poética de falar da raiz de todos os nossos desejos a gente tem saudade da gente então a meditação existem muitas técnicas gente muitas a gente nem entrou nos detalhes ainda mas qual o relacionamento do pensamento com a meditação? pensar no sentido de analisar não de sentir eu posso por exemplo dentro da meditação pensar visualizando uma luz da cor do céu eu sinto a paz do céu e eu tento ter essa paz em mim isso é uma visualização a mente entende símbolos ela vai tentar replicar aquilo mas não é um pensamento analítico percebe? é um sentir você vai sentir a paz do céu infinito em você então a mente com tantos pensamentos primeiro ela fica só no início da meditação depois ela vai perdendo força e segundo a gente respeita agradece e fala volte depois eu estou aqui me preparando para te dar toda a atenção necessária depois eu dou e aí você dá mesmo quando o pensamento vier fora da meditação você olha para ele pensa decide então se vem o pensamento e diz liga para aquela pessoa ou você liga ou decide não ligar mas esses pensamentos inacabados atrapalham muito a gente na meditação Tati interessante você colocar essa interação que você tem consigo mesmo na meditação ou seja desse ponto de vista de reverenciar o pensamento porque até aqui a gente falou de meditação em um lugar e o serviço em outro ou seja meditação até como uma forma de clareza e a gente abordou você trouxe muita sabedoria para nós dentro dessa relação do silêncio que acontece para dentro agora a gente saiu da sala e eu gostaria que você falasse um pouco dessa mente que está fora da sala e que ainda assim pode invocar me corrija por gentileza mas dentro do meu pequeno entendimento pode invocar esse estado meditativo para essa presença ou seja se eu estou me dedicando a algo ou eu estou na vida fazendo o que aquela vida se apresentou como ela se apresentou para mim e aí surge uma oportunidade por exemplo de serviço e eu então penso algo para me distrair isso vai dar muito trabalho melhor não me meter se eu fizer isso de repente vai acontecer alguma coisa para mim por exemplo isso em denúncias casos de mulheres abusadas às vezes existem pessoas em volta que sabem mas que tem medo que algo repercuta nelas ou para elas então ou seja qual é esse espaço para que a gente traga essa meditação desses 30 minutos para essas outras 23 horas e meia com essa tensão plena talvez seja essa palavra para que eu consiga interagir comigo mesma e não me negar ao que é mais alto e elevado para que eu não fique nessa quebrando essa arrebentação de pensamento o tempo todo essa impressão como se a gente tenta entrar no mar e daí fica o tempo todo tem que conseguir quebrar essa primeira onde quebra a onda e aí depois então a gente consegue estar na plenitude daquele oceano só como é na tua experiência ou de novo como é que a gente invoca esse estado meditativo para a nossa vida para que a gente tenha essa clareza e essa presença para saber qual pensamento desenvolver e para qual falar volta depois graças talvez eu tivesse mil pontos para dar essa resposta e eu vou dar os mais importantes a gente tem o córtex perafrontal que é cerebral que é onde decisões são tomadas a gente tem os chakras que é um estudo maravilhoso e profundo e a gente tem uma parte da nossa mente que é o subconsciente o inconsciente e esse tal de subconsciente é algo que obedece comandos se em algum momento seu córtex perafrontal disse que é muito importante que as pessoas te admirem o seu subconsciente vai tentar te colocar só em posições onde você é aplaudido ele vai te navegando porque você deu uma ordem se você por outro lado quando termina a meditação como eu fui treinado a fazer você vira para o seu subconsciente você dá uma ordem para aquela parte da mente porque é da mente você diz você diz assim eu sou essa paz que ela permaneça ao longo do meu dia eu sou essa clareza que ela permaneça ao longo da minha semana eu sou esse amor que ele permaneça ao longo da minha comunhada as primeiras vezes vai parecer algo como uma leve aspiração eu falei que sou mas não sei se sou eu até queria ser conforme você vai realmente tendo uma união com o teu eu interno emana aquele poder e aquela autoridade e aí você está no fim da meditação e você fala assim eu sou esse silêncio que eu continue sendo ao longo do dia então você começa ali a plantar uma semente pra que a meditação case com o serviço com o resto do dia com as tarefas porque quando você dá esses comandos e aí você quando você menos espera de repente você está tendo um medo está se afogando em pensamentos e aí de repente você sente assim não, mas eu sou o silêncio e aí você até olha e fala de onde veio isso? mas você depositou aquilo em uma parte sua e aquilo retorna a meditação não é só pra você lembrar quem você é é pra você ensinar o resto de si que não teve acesso àquelas camadas vibratórias esse é o primeiro ponto e o segundo ponto importantíssimo eu acho que nenhum de nós gosta de ouvir música desafinada música ruim a gente presta atenção se tem um rádio com alto-falante quebrado um speaker uma caixinha de som bluetooth se tem alguém desafinando a gente percebe esse mesmo treinamento tem que servir pra perceber a vibração de cada pensamento então vamos dizer que eu tenho uma ideia aí eu acho que eu vou resgatar aquele mestre jumento que tá lá no vizinho e aí começam a vir pensamentos não, mas tem essa dificuldade mas vai ter isso mas vai ter aquilo o que o meu treinamento de monge me ensinou a fazer Patrícia é parar os pensamentos falar ok qual é a vibração de cada um de vocês mostra a identidade quero ver quase como se fosse um ponto de verificação e eu peço documentos de cada um deles você, pensamento qual é a sua vibração e você e você e alguns tem uma vibração de medo puro outros tem uma vibração de egoísmo outros tem uma vibração de preguiça e alguns tem uma vibração de sabedoria olha se você tentar fazer isso agora vai ter tal problema então essa nuvem de pensamentos que vai vindo só de eu criar ali uma ordem no caos falar peraí peraí qual é a vibração disso qual é a vibração disso e a gente vai percebendo se você tem dificuldade de identificar a vibração qual parte do seu corpo aquilo corresponde embrulhou o seu estômago é medo interessante abriu o seu coração é intuição abriu o peito então tem uma correlação inclusive com os chakras apertou lá embaixo na religião genital que medo me encolhi gente aquilo é egoísmo é um autocentramento então a gente vai começando a identificar e a gente erra várias vezes mas a gente vai começando a identificar vibracionalmente aquela multidão de pensamentos tagarelas que vem e aí quando eu exerço o silêncio que eu disse que eu sou aquele pensamento mais bem educado que nasceu mais próximo da vertente da intuição ele chega e diz olha vai ser melhor se você fizer dessa maneira ele falou ok eu não teria te ouvido no meio da gritaria dos outros pensamentos então isso de você ser um administrador de si é até uma atitude que vai trabalhando a humildade porque se eu tenho tantos pensamentos perdidos dentro de mim eu consigo entender seres humanos perdidos eu tenho que entender todos os seres eu só estou talvez aprendendo a administrar mas a observação vibratória eu digo que eu peço documento de cada pensamento que vem eu tive uma ideia eu observo qual é a vibração ela me abre o peito no quarto chakra ela me faz sentir reverência e amor nos chakras superiores ela me dá coragem do quinto chakra que é agir na matéria ou ela me faz me encolher no primeiro ou às vezes as duas ao mesmo tempo e eu tenho que separar então essa observação dos pensamentos como eu pergunto qual é a sua origem isso fortalece demais a gente fora da meditação e vai permitindo que o serviço ocorra com a força que ele tem que ter porque uma das técnicas das forças que querem impedir a gente de fazer um serviço da luz é a fragmentação de nós quando você é um ser fragmentado e contraditório você perde força quando você se une a união é sempre mais potente faz muito sentido eu sinto que muito tem se falado a respeito da yoga da meditação e tem das práticas que levam pra dentro dentro das salas de novo e eu eu aqui com essas perguntas eu tenho tentado humildemente aqui colocar reflexões pra nós pra que a gente tire a meditação das salas pra que a gente tire a yoga dos tapetinhos se a gente analisar na história a igreja fez isso com a gente já e já provou que não funciona ela colocou a gente na missa ou simplesmente ali uma hora durante uma semana e depois a gente separou totalmente a nossa vida espiritual a nossa busca a nossa meditação a nossa devoção a nossa reverência quando a gente saia pela porta e isso obviamente não funcionou a gente tem se a gente olhar do ponto de vista histórico a gente vê que isso não funcionou e agora a gente tá tendo acesso junto com tudo isso ou seja eu lembro de ter escutado a gente suma falar quando a China invade o Tibete e todos os mestres então são dentro do mundo inteiro e no primeiro momento aquele sofrimento e os mestres então disseram olha agora esse conhecimento essa sabedoria do Tibete vai sair de lá e irradiar pro mundo e tantos outros mestres saíram desses lugares onde a gente não acessaria e hoje a gente tem acesso mas outra vez a gente tá tendo oportunidade de viver tudo isso mas a gente não pode na minha humilde opinião repetir o que aconteceu já a gente precisa levar todo esse ensinamento que o Sati tá oferecendo pra nós aqui pra nossa vida quando acabar essa live a gente precisa levar tudo isso pra quando acabar a meditação pra quando acabar a sessão da yoga a gente precisa trazer essa mente meditativa essa clareza essa compaixão esse serviço pro nosso cotidiano o que tá acontecendo hoje com o mundo Sati eu também já abro aqui pra você dar tua perspectiva mas o que eu vejo aqui e a gente enquanto equipe no santuário tem muita coisa acontecendo de forma furtiva isso inclui a devastação do meio ambiente isso inclui o abuso com mestres animais e não exclui o abuso de mestres animais o abuso que nós mesmos tem feito na nossa própria espécie então se a gente continuar sendo um bom cristão estou colocando cristão aqui dentro do exercício da igreja que eu propus simplesmente dentro da sala dentro do templo dentro da igreja parece que falta alguma coisa e é isso que eu gostaria de deixar aqui porque o mundo urge a situação é urgente a gente precisa trazer mais clareza mais serviço pro mundo gostaria Sati que você comentasse por gentileza o que vem no teu coração já vi que te interrompi não interrompeu nada você me inspirou eu te agradeço sabe por que que deu errado da espiritualidade ser confinada a templos porque as pessoas não entenderam o que é um templo eu vou explicar melhor templo nunca foi um prédio um lugar uma congregação um tapetinho de yoga falar namastê um sino tocando templo é qualquer local onde as várias dimensões se tocam como se fossem camadas e aí você aperta em cima e aperta embaixo você vai subindo e o alto vai respondendo e as camadas se tocam você tá na sexta dimensão e na sétima dimensão e na primeira dimensão tudo acontece junto é a união das várias camadas é onde o milagre se torna possível o que é um milagre é uma lei superior agindo para fazer o que seria impossível dentro das leis mais materiais então o templo é qualquer qualquer pessoa pode ser um templo ação pode ser um templo local pode ser um templo templo é onde as energias superiores estão tão presentes quanto as energias materiais naturais se existe uma compaixão de altíssima vibração que é comumente encontrada no plano dos budas e através de uma ação de resgatar um animal ensanguentado fazendo aquilo com absoluto serviço sem julgar ninguém sem julgar o agressor se você tá resgatando aquele animal e cuidando ali e aí você permite que uma vibração tão elevada se expresse de compaixão ali aquele local virou um templo temporário por minuto mas aquilo é um templo então os nossos atos sagrados eles são sagrados quando a alma está presente e isso não precisa de tapetinho de yoga bonitinho isso não precisa de uma igreja gigante pode inspirar é legal é útil mas a sacralidade ela vem do contato com algo que cada um de nós tem gente todo mundo tem alma a luz que você busca é sempre você sempre e aí na dificuldade de encontrar a sua às vezes a gente se apoia lá do outro como um espelho se eu comer alguma coisa e ficar com alface no dente preciso que alguém me diga preciso de um espelho mas o ideal é que eu vá buscando a minha luz que é ligada à luz do infinito então dentro da gente essa sacralização de cada momento ninguém consegue fazer tudo ser sagrado o tempo todo antes de virar um Buda mas a gente vai aumentando e principalmente os momentos desafiadores então assim furou um pneu do carro o ego fala ai que horror o ego quer nos proteger e aí você pode tornar aquilo num momento sagrado no qual você vai lá você percebe que tem um step você faz um ritual de gratidão interno silencioso eu tenho um step põe ali no carro agradece ser protegido eleva a vibração do local e o carro vira um mini templo capenga de uma roda mas vai por alguns momentos então a potência e a pureza da meditação tem que servir como um lembrete você é lembrado daquilo para exercer ao longo do dia não é para ser um gueto ai eu me refugio aqui não é para ser algo estanque e separado é para ser algo que contamina todo o resto do seu dia eu me lembro um dia de estar no restaurante gente e eu estava com duas pessoas que foram tomadas pela mente delas e elas falavam 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 palavras saiam e elas falavam e aquela tagarelice me colocou no meu silêncio sem julgar eu só observava 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 o cabelo de uma a respiração acelerada de outra a luz que entrava eu não tentava entender eu só observava e ai as duas pararam olharam para mim e falaram nossa você está ensinando a gente né eu nem tinha essa pretensão de ensinar a ninguém mas o meu silêncio se tornou tão sonoro para elas que elas saíram ali da escravidão da própria mente então serviço gente a meditação é para gerar um serviço é para gerar uma grandeza e isso que eu vou falar algo aqui muito profundo e metafísico se você me permitir Patrícia claro uma honra gentileza uma das leis grandes que existem é a lei do equilíbrio você faz você recebe é muito bonito isso e existe uma sub-lei vendo do equilíbrio que é o karma que é uma parte da lei do equilíbrio que serve só para a gente aprender faz, recebe cria vai usufruir de qualquer coisa né positiva ou negativa mas existe karma de grupo e parte desse desespero que a Patrícia mencionou de que as pessoas estão cada vez mais confusas e realmente a Kundalini a energia do planeta está se ativando cada vez mais o que é mais lindo vai ficar mais lindo o que é mais terrível vai ficar mais terrível não se surpreenda mas parte do que acontece é que existe karma de grupo e conforme os seres humanos massacram os animais é gerado um karma do reino humano para com o reino animal mas hoje em dia os animais não tem capacidade de devolver esse karma para a gente então o que acaba acontecendo é que de maneiras indiretas o sangue humano é derramado como a gente derramou o sangue animal então as vezes você acha que não existe nenhuma conexão entre haver uma guerra que derrama sangue humano e o consumo de milhões de galinhas por dia mas é uma simples derivada da lei do equilíbrio muito simples e não é um para um a matemática é misteriosa mas a gente acha que não tem nada a ver e tem porque karmicamente as nações vão se organizando e brigam ou crime criminalidade ou assassinatos ou no caso mais recente o reino animal trazendo até com interação humana deixa pra lá um vírus que traz um pouco do nosso karma de devastação de volta mas é é tão simples que a maneira de criar paz pra humanidade é implementar a paz no planeta pra todos os seres porque assim é a lei karmica então nesse momento que parece que tá ficando tudo desesperador gente não tá ficando tão melhor que aquelas coisas que são terríveis vão ter que ser arrancadas em alta velocidade e elas vão espernear dentro de cada um de nós às vezes a gente tem crises horrorosas de medo de angústia porque às vezes um medo ancestral de outra encarnação tá saindo e na própria humanidade que vai se agarrar ao aguinho e aos brinquedos que tem é assim que funciona e a gente vai se transformando vou até completar pra responder algo que a Patrícia me perguntou a transformação a gente vai aceitando no coração porque nós somos uma essência meu nome de nascimento é Davi que significa amado em hebraico e eu ainda me sinto amado mas quando eu fui pro monastério eles quiseram me dar um outro nome da linhagem nafta e o meu nome do monastério significa aquele que busca a verdade e eu não sou na essência da essência da essência nem Davi nem Satyanatha eu sou uma luz uma alma que busca como vocês mas tem marcos e no meu caso Satyanatha é um marco de alguém que busca a verdade busca ajudar os outros valorize os marcos da sua vida quando você despertou pra algumas coisas não é só mudar de nome que é um marco é parar de maltratar outros seres é descobrir que você tem um poder que se expressa na gentileza é despertar olha a quantidade de pequenas iniciações que a gente tem é extraordinária então o meu nome é apenas uma maneira tão humana até pequena de marcar uma iniciação e uma nova tarefa um novo serviço mas cada um de nós tem um monte de iniciações e um monte de serviços eu diria Saty me corrija por gentileza mas por exemplo o próprio ato da gente se abster do consumo de mestres animais das vidas e das secreções de mestres animais pode ser também entendido como iniciação não pode? do ponto de vista de que eu abdico de fazer sofrer eu abdico da minha parte no processo inteiro eu abdico daquele brinquedo que eu me apego com o sabor ou com a lembrança da infância ou com a lembrança da família comendo o que quer que seja isso também poderia ser comunicado como ou seja dentro de mim como uma iniciação tem uma maneira interessante de entender a iniciação que é a seguinte se todos nós já somos luz na essência uma iniciação é algo que liberta um pouco mais dessa luz para brilhar que nos lembra de quem nós realmente somos e nenhum de nós é comedor de cadáver isso é uma condição temporária social sei lá de estar encarnado então sim a gente vai tendo essas iniciações e é muito importante lembrar gente que nenhum vegano é melhor do que nenhuma outra pessoa ser vegano não é melhor do que ninguém ser vegetariano não é melhor do que ninguém aliás essa história de melhor e pior é uma bobagem comparatividade é algo do ego ou seja não faz sentido o que eu posso dizer será que eu estou tendo as minhas pequeninas iniciações existem as grandes iniciações é outro assunto bem esotérico será que eu estou tendo as minhas pequenas iniciações que me iniciam num caminho novo que iniciam uma nova forma da luz brilhar que iniciam uma nova etapa do meu serviço cada dia é uma oportunidade exato exato e eu queria que a gente tivesse essa consciência sabe pelas tuas palavras cada vez que você fala você provoca muitas reflexões e eu noto a razão que eu trouxe essa questão da iniciação dessa outra forma é porque muitas vezes a gente pode olhar pra você e falar putz mas eu não sou monge eu não vivi num monastério mas eu sinto o convite pra vida espiritual mas eu tenho essa vida mundana que eu seja de novo todo esse separatismo que a mente é tão boa fazendo e a gente às vezes perde isso que você tá falando essas pequenas iniciações que tão convidando a gente a uma reforma íntima e essa reforma íntima vai aproximando a gente da alma e colocando me corrija por gentileza o ego a serviço dessa alma em vez desse ego se fingindo senhor como você colocou no começo como dona da fazenda e tentando manter essa alma que cabe absolutamente em todo lugar e permeia tudo mas tentando fechar ela num porão que ela não consegue sair e ela fica gritando tentando sair porque ela sabe que ali não é lugar dela e uma forma que ela pode tentar sair é numa crise de pânico é num medo é numa ansiedade porque essa alma gritando falando não é esse o caminho você precisa de alguma forma encontrar me encontrar né essa junção que parece ou seja é difícil até colocar em palavras que é o do eu consigo próprio então eu só quis trazer isso Sachi pra aproximar a gente ou seja a gente que não teve esse contato do monastério e essa grande iniciação e até mesmo ou seja dentro desse poder místico que você cita mas que ainda assim é apresentado todos os dias com oportunidade pra gente ter essas pequenas iniciações que vão reverberando na gente e através de nós pra todos os seres que quando a gente tá aqui escutando Sachi a gente fica nossa que incrível olha só como o Sachi tá trazendo sabedoria pra gente agora eu quero que o Sachi também me esclareça nisso eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui ouvindo tem algo que pode falar nas pequenas iniciações que passou durante a vida toda pra quem tá perto pra que essa mesma sensação que o Sachi tá passando pra nós agora possa ser irradiada através de você pra outros porque daí a gente tira esse lugar que é só não é que o outro é especial todos são especiais como o Sachi falou e isso é tão bonito da gente ver o mundo precisa da luz de todos eu acho que é isso que eu tô querendo dizer aqui e o Sachi tá inspirando a gente pra gente encontrar a nossa própria luz não pra gente depender da luz dele a gente tá precisando que cada um manifeste a própria luz e deixe ela brilhar Sachi poderia por gentileza não vou te interromper mas eu só quero enfim trazer esse assunto e verdadeiramente ser grata por tudo aqui eu acabei de me dar conta do horário tava aqui entretida na conversa vou tentar vou tentar elaborar o que você disse eu nunca encontrei um ser humano que não fosse poderoso eu encontrei muitos que não tem ideia do próprio poder mas que não fosse poderoso que não tivesse a habilidade de mudar a vida de outros mudar a própria vida nunca encontrei e uma das maneiras que a gente fortalece o ego né é falar ah, eu não sei fazer isso essa grandeza não é minha o que é uma falsa humildade por quê? porque a humildade verdadeira nunca é comparativa humildade verdadeira é é um entendimento de que eu sou uma peça no infinito e cabe a mim fazer a minha tarefa seja uma tarefa cósmica ou lavar a louça tanto faz eu sou uma peça a comparatividade é sempre do ego mas o meu mestre um dia disse uma coisa Patrícia que me elucida até hoje ele falou olha comparatividade é sempre do ego mas se você precisar domar um pouquinho o seu ego faz assim quando você se sentir muito pequeno olha para os que estão ainda vindo atrás de você no caminho e vê como eles estão mais confusos e vê o quanto você tem para elucidar o quanto você tem para despertá-los o quanto você tem para oferecer e aí assim que você começar a se achar grande coisa você olha para os mestres e vê que você ainda é muito pequenininho então a gente vai fazendo essa calibragem cada vez que eu vou me achando grande coisa eu olho para cima e falo gente eu não sei nada ou se eu estou com medo eu falo gente como que eu vou dar essa palestra eu sou um ignorante aí eu olho para pessoas e falo não vai até que eu sei meia coisa vamos lá que ótimo Sati Sati é outra coisa que me vem assim e me apressa um pouco aqui por causa da hora para que esse conteúdo possa ficar gravado para que outras pessoas acessem eu tenho certeza que muitas pessoas que te ouviram hoje querem te ouvir mais e talvez elas não saibam onde você poderia falar um pouco mais onde as pessoas podem te encontrar eu sei que você tem meditações guiadas eu sei que você tem um curso de meditação que inclusive eu agradeço muito porque você destina a entidades como o santuário então pode falar um pouco disso como as pessoas te encontram porque elas estão na rede social conseguem te falar mas enfim é um aplicativo se eu não me engano que você tem comenta um pouquinho disso para que as pessoas possam acessar essa sabedoria no cotidiano por gentileza lembra que eu falei que a alma é flexibilidade então eu vou começar subvertendo sua pergunta e começar respondendo do outro lado eu quero deixar muito claro que eu sou representante de uma certa linha de luz de um certo padrão vibratório e eu não tenho nada demais a não ser ser um porta-voz de um tipo de espiritualidade bastante não sectária eu não tenho religião eu acho todas respeitáveis lindas cheias de ensinamentos e eu gosto da luz que vem através das religiões mas também de exercer essa compaixão e da gente simplesmente ser então quando a gente fala meus ensinamentos gente eu só transmito humildemente algo que vem de uma luz às vezes pela intuição às vezes pelo aprendizado que eu tive mas eu sou super porta-voz aqui para conhecer mais do que essa linha de luz traz através de mim existe um curso chamado Seja Luz que você no fundo já é mas vamos tentar exercer melhor que é um curso que está linkado no meu Instagram e que é um curso cuja renda é revertida você pode escolher para o Santuário Vale da Rainha para a preservação da Amazônia e para um grupo de pessoas que cuida de certos outros em situação de doença física e você pode escolher então toda a renda que eu ganharia é doada para isso existe um livro chamado Seja Monge que não vai te transformar num monge de roupas de monge mas talvez ser um monge dois minutos por dia naquela hora que você ia gritar com alguém que tal ser monge de dentro para fora e não de fora para dentro porque o que está fora é só uma formalização todo mundo pode ser um pouquinho monge em busca desse monus de enxergar o uno em todos os seres existe um aplicativo que eu fiz eu gravei mil e sete meditações em estúdio ele chama Vivo Meditação porque ele foi criado junto com a Operadora Vivo mas a meu pedido ele existe para todas as operadoras sempre tem meditações gratuitas e quem assinar tem acesso a mais meditações ainda e aí tem vídeos no Portal Terra numa coluna chamada Seja Zen e tem o Instagram e tem o YouTube estou tentando espalhar bastante coisa e tudo isso tem no teu link ou seja no Instagram deve ter alguma relação por ali será que a gente encontra tudo por lá não é perfeita o Instagram é um bom ponto de partida mas eu como auto-publicitário ainda sou um pequeno aprendiz vou tentar melhorar a divulgação bom se alguém nessa live tiver interesse não encontrar informação eu tenho certeza que a nossa equipe eu aqui no Santuário todos nós encaminharemos para que chegue até o Sat esse pedido de entrar em contato com o curso dele com o conteúdo dele com tudo isso que como ele tão bem elucidou vem através dele isso também eu vejo como bastante um ponto para a gente refletir e sempre algo que me fala muito ao coração e que concatena tudo isso na minha pequena visão que é que na verdade todos nós aqui estamos sendo operados por algo maior e alguns de nós ainda tem tentado assinar a obra enquanto outros já abdicaram de assinar como Sat então simplesmente como um veículo para que a obra se faça gente que encrenca eu tentar assinar alguma coisa eu fico feliz quando eu participo eu olho e falo nossa eu participei legal mas ia ser uma encrenca gente porque aí eu ia cortar o fluxo da intuição que desse ter posse ter propriedade ter autoria é uma das maneiras que a luz olha e fala bom como o ego dele afunilou o fio eu não vou conseguir passar tanta luz então a abertura é um exercício constante é como eu falei cada pensamento que vem cada atitude que vem a gente olha e fala qual é a sua vibração qual é a sua intenção é ego ou é alma Sat você gostaria de deixar alguma mensagem final para nós a minha mensagem final é para que você volte eu nunca vou embora mas tá bom nesse sentido eu volto vamos lá eu agradeço a todos os seres que me ouvem porque existe uma propagação muito maior do que cada um de nós imagina cada ato seu tem um poder de propagar cada ato na sua alimentação na sua voz na sua gentileza alcança muito além do que eu posso imaginar e ainda bem que eu nem imagino mas você tem um poder você que me ouve a sua iluminação é inevitável a sua libertação das suas dores é inevitável e que a gente está nesse processo que leva vidas mas para que adiar vamos mergulhar nisso que é nosso direito a nossa luz é nosso direito é nossa natureza então eu quero terminar com uma frase que me encantou quando eu li você é a verdade que você busca você é a luz que você busca porque todos nós somos feitos do infinito e a melhor maneira de encontrar Deus é a partir da nossa própria alma que vem do infinito que vem dele e como você descobrir as folhas e depois encontrar a árvore nós somos as folhas só encontrar as folhas sempre tão profunda te agradeço grandemente levo tuas palavras como guiança como ensinamento agradeço todos que estão aqui e termino de novo com um mantra breve e peço para que quem não tem familiaridade com o mantra simplesmente vive o bem de todos os seres que todos os seres sejam felizes sejam felizes e vivam em paz para sempre gratidão pela tua luz Ságio gratidão pela luz de todos sejam felizes e sejam felizes